Na cozinha tem Thalita que tá aqui. Tava com saudade de você, Thalita. É, tem um tempinho já, né? Não é, mulher? Não dá certo. Vamos lá, rapaz. E olha só, sempre que Thalita vem, menina, mas ficou bonita essa imagem, né? Ó, sempre que Thalita vem, tem essas delícias, ela sempre traz delícias pra gente compartilhar e ensinar vocês aí. Sempre com os melhores produtos, com a facilidade que a gente tá aqui sempre pra ajudar você de casa também a empreender, não é isso, Thalita? Exatamente. É também o nosso intuito. E hoje a gente vai fazer esse pãozinho aqui. Me diz. Isso, a receita completa que foi enviada, ela dá duas tranças. Duas tranças? Grande, 30 centímetros. Esse aqui é uma trança, né? Um pão trança. Isso, é um pão trança. Dá duas de 30 centímetros. Ela rende bem essa receita, tá bom, hein, Chapman? Então vamos falar aqui o que a gente vai precisar, Thalita? Vamos nós. Ó, sal, já coloquei farinha aqui no meu bowl. Sal, açúcar. Aqui eu tô fazendo meia receita. Meia receita. Quanto de trigo? Tem uma média ali de 400, 350, tá bom? Que vai em torno de 700. Sal, açúcar. Fermento biológico seco. Sim. Ovo. Sabia que pra decoder... Aí quantos ovos que tem? É só um ovo? Só que aí na minha receita, como é que eu vou dividir esse ovo, né? É só você bater, Stefani, ó. Tira a metade e usa a metade. O pessoal fica com dificuldade. A metade de um ovo? É. Por que que é pouco assim, Thalita? Porque se eu usar um completo, Stefani, ele vai me dar muita mais... vai me dar mais elasticidade. E aí talvez eu perca o ponto no final. Ah, é? Então o ideal é você adequar a receita no meio ovo. Ó, então deixa eu só lembrar aqui pra vocês. Ó, gente, é uma colher de sopa de açúcar, é meia colherzinha de sal. Então, 75 ml de leite é o quê? Um copo? 100 ml é metade de uma xícara, né? Dá menos da metade. Menos da metade? Só que vai água e leite. Ah, é? Vai água e leite. Então aí 75 ml de água e 40 ml de óleo, né? Isso. E uma gema pra pincelar também no finalzinho. Então não foi aí, ó. Acrescente aí na receita de vocês em casa 75 ml de água. Fica em torno de 150 de líquido. Então pronto, então é 75, 75, meio, meio, né? Manteiga também, eu tô vendo que é super pouco, hein, Thalita? Isso, na receita tem óleo, mas aí fica coringa pra vocês. Se tiver manteiga, se tiver margarina, se tiver óleo, eu só preciso adicionar gordura na minha massa. Tá bom? Dá uma colher. Se for usar margarina, usa duas colheres. Entendi. Tá bom. Tá aí. Ó, aí a gente vê que, meu Deus, Estefânia, mas tá tão assim, meio seco. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Misturei. Aham. E vou adicionando o meu líquido. Se precisar, eu vou adicionando um pouquinho de colher em colher. Aquela, aquela de sempre. Aos poucos vai adicionando o líquido, né? Se você começar pelos líquidos, adiciona aos poucos a farinha. Se começar pela farinha, adiciona aos poucos o líquido. O líquido, isso. Tá certo. Aqui eu tenho água e leite. Pronto, adorei aí. Bom, gente. Já, já a gente volta aqui pra trazer pra vocês. Você sabe que hoje a nossa cozinha é Master Frios, né, gente? Eu amo falar da Master Frios. Antes eu quero mostrar a minha geladeira cheinha de produtos da Master Frios, sabe? Sabe por quê? Porque a Master Frios tem uma variedade enorme de produtos pra você aí de casa. Que assim como a Thalita, trabalha com panificação, trabalha sendo professora, ensinando. Hoje a gente vai usar esse pão aqui, trança, é de queijo, né, Thalita? Com goiabada. Com goiabada. Olha só. Thalita usou esse nosso queijinho aqui no Saarela fatiado, Master Frios, tá? Olha só. Ele vem já fatiadinho, a vácuo, super bem conservado. Higiênico, gente. Eu adoro comprar queijo, a vácuo, coisas assim, porque é mais higiênico, né? É mais seguro. É mais seguro, exatamente. Principalmente pra gente que tem, assim, criança em casa. E pra você também, hoje em dia a gente tá nessas viroses malucas. É. Morro de medo. E na Master Frios a gente tem esse queijinho aqui, ó. A vácuo, super seguro. E fácil também de você guardar, tá bom? Super fácil de guardar. Deixa eu mostrar a minha geladeira pra vocês. E falar que a Master Frios tem uma variedade imensa de produtos pra vocês. E a Master Frios tá presente aí no nosso dia a dia com produtos de mecearias, frios, congelados, resfriados. Por isso que eu quero mostrar aqui pra vocês a minha geladeira, ó. Tudo que a gente tem aqui é Master Frios. Congelados. Olha só. Filé de peito de frango. Thalita, a gente tem que fazer uma receita com frango. Com frango, né? Isso, vamos fazer. Filézinho de peito. Deixa eu botar aqui minhas laudas pra mostrar pra vocês, ó. Filézinho de peito de frango também, todo embaladinho. Pra gente guardar. Eu adoro embalagens que facilitam o armazenamento. Olha só. Facilitando o armazenamento dentro da nossa geladeira. Tá bom? Ó. Peito de frango já congeladinho aqui também, prontinho pra você. Então a gente tem uma variedade enorme, como eu já falei pra vocês aí. Ah! Olha só, Thalita, sempre faz pra gente. Trago, trago muito. É praticidade. Pãozinho com linguiça, gente. A Thalita tem uma receita sensacional. Então se você também quer revender, ó. A Master Frios vende também assim, em grandes quantidades pra vocês. Presunto, tudo que você quiser, você também encontra na Master Frios, viu? Cortes de frango, cortes especiais, carne bovina, suína, peixe, camarão. Ou até mesmo cordeiro. Tem tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. E o mercado próximo na sua casa vai sim, claro, ter Master Frios, viu? E tem, claro, pra lhe oferecer produtos de qualidade distribuídos pela Master Frios. Então faz o seguinte, chegou num mercadinho perto da sua casa, você pergunta, é Master Frios? E com certeza vai ser o melhor. Nós temos uma excelente localização também. E eu quero convidar você pra fazer uma visita até a Master Frios, que fica ali na 15 de novembro, no Lourival Parente. Fala com a gente no nosso WhatsApp. WhatsApp, 999650025. Fala com a gente. Diz aqui, ó, a Stefania disse que eu posso falar com vocês, que vocês vêm me atender aqui no meu comércio, me ajudam aqui a começar o meu negócio. Então, minha amiga dona de casa, ao chegar no mercadinho, supermercado, lanchonete, ou até mesmo um restaurante, pizzaria, qualquer comércio que venda alimentos de sua preferência, você vai perguntar se os produtos são Master Frios. Porque com certeza são produtos de qualidade que vão te proporcionar momentos assim inigualáveis, tá bom? Master Frios são boas compras e tem tudo o que você precisa. E, ó, quero te convidar mais uma vez pra vir até a Master Frios, tá certo? Olha só, vocês estão vendo imagens aí da Master Frios. Lá você pode ver e escolher também os seus produtos. Nós já estamos aí há 14 anos oferecendo qualidade pro nosso Piauí e, claro, você faz parte de tudo isso, né? Nosso consumidor final, que é você que nos acompanha todos os dias junto com a Master Frios. Ó, e hoje, já falando pra vocês que a gente tá usando esse queijinho aqui, ó, delicioso. Vamos usar pra colocar no nosso pão trança, ó, tá vendo? Stefania, lá na Master Frios tem uns kits de carne pronta. Ah, é! Eu já comprei. Tá vendo aí? Olha aí, ó, vocês já podem pedir aí pelo telefone, 99980224. Como que funciona, Thalita? Fala pro pessoal. Você pede pelo WhatsApp, aí ela envia o kit da semana, aí vem o kit prontinho. Ô, Master Frios, já manda pra gente. Já vem o kit pronto da semana. Já vem tudo porcionadinho, o frango, a carne. Gente, o Master Frios é muito top, viu? É bom demais, o Master Frios é bom demais. Ó, segue lá também o Instagram da Master Frios e lá vocês encontram, né, Thalita? Eu encontrei por lá. E aqui o queijinho que a gente vai usar hoje, como a gente falou, como é pequena a porção, porque você pega, compra, já não estraga, não vai ficar lá aberto muito tempo, né, Thalita? É a porção certinha. Tem que sovar? Tem. Quanto tempo? Porque eu preciso desenvolver glúten. Até você perceber que a massa tá bem macia, um pouco lisa, tá bom? Todo mundo tem dificuldade nessa parte da sova, né, Thalita? Tem, mas é prática. Praticando, dá certo. Vai na fé. Vai. Só lembrando, viu, gente, que hoje a nossa cozinha é assinada pela Master Frios com esse pão delicioso, pão trança de queijo com goiabada. Ó, eu quero mandar um beijo especial lá pra Palmeirais, viu, gente? Olha só, Thalita. Vocês acharam que era só enfeites aqui, né? São enfeites e também são enfeites de amor. Edi, quero mandar um beijo não só pro Edi, mas pra todo mundo lá de Palmeirais que me acompanha todas as manhãs, como em todos os municípios de Teresina. Edi veio deixar abóboras hoje aqui. Ele disse, Stefania, desculpa, mas não é pra você, não é pro Rafael José. Eu posto, tome. Edi, se você não tem noção o quanto eu amei esse presente que você trouxe aqui pro Rafael José, e pra mim também, que de quebra, eu adoro uma abóbora. Bora fazer uma receitinha? Dá pra gente fazer uma receita. Menina tem carne seca. Uh, olha aí! Na Master Frios tem carne seca também. Ó, Edi, amei aqui o meu recebido de hoje. Vou colocar no meu Instagram, porque me deixou super feliz. Veio direto de Palmeirais. Gente, é aquela abóborazinha assim, sabe? Vim da roça gostosa. Olha! Olha aí, filho, o que você ganhou? Amei! Edi, um beijo, meu querido Edi. Além de ser um seguidor das redes sociais, também é um telespectador assíduo aqui do nosso programa. E eu quero mandar um abraço, um beijo, um aperto pro Edi e pra todo mundo que acompanha o Bom Demais lá em Palmeirais. Viu? Talita já preparou, foi nosso pãozinho. E uma massinha pra gente finalizar. Ai, aqui já tá... Como é que faz a trança? A nossa trancinha. O que você fez aí, Talita? Aqui eu abri, nossa massa descansou, aí ela já tá bem mais maleável. Vamos rechear, fechar e finalizar a trança. Gente, quanto tempo de forno, Talita? Em torno de 40 minutos. 40 minutinhos, né? E fica aqui grandão, bonitão, né? Fica grandão. Olha só, gente. Fica assim, bonitão, grandão pra gente... Exatamente. Hoje a gente vai comer um pãozinho, né, cara? Por favor. A gente finaliza o programa com a minha querida Talita, mostrando pra gente... Olha ela fazendo a trança. Cá, ó. É trança de cabelo. É uma trança de cabelo. É. Depois a gente come ela. Olha só que delícia, gente. Prontinha. Forno. Forno, 200 graus, 40 minutos. Aqui ela tá recheada com goiabada e queijo, tá? E queijo, viu? Mas aí fica a sua preferência. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.